A empresa retomou o projeto da Avenida do Agrícola, que é a parte de troca das luminárias com a instalação das lâmpadas de LED. E troca de toda a rede, então toda a fiação foi feita nova. Então a empresa retomou, já fez, já passou todos os cabos. Agora ela está fazendo a ligação dessa energia e aí está fazendo a pintura dos postes, porque no projeto contempla a pintura dos postes e a instalação. Então acredito que essa semana já estará concluindo toda a Avenida do Agrícola. Há também uma mudança de braços das luminárias aqui da Avenida do Agrícola enquanto é isso? Sim, sim. A gente optou no projeto, é um braço borboleta, então ele está sendo instalado, é um braço mais moderno. Com isso a iluminação também, que são duas lâmpadas de 200, então são 400 watts de lâmpadas de LED. Então acredito que essa iluminação vai ficar bem diferente, igual ali à Avenida 7 de Setembro. Bom, e outro projeto também paralelo a esse é quanto à reforma, né? Aqui onde a população usa para fazer caminhada, já começou também. Também, porque a gente estava segurando por conta da troca da rede que teve que escavar, então agora também a empresa já foi dada a ordem de serviço, ele já está fazendo o rebaixamento, vai ser rebaixado um pouco, e para ser colocado o calçamento, os pavers, né? Com ele também a gente vai fazer a instalação de lixeiras, banquinhos e pergolado. Sem sombra de dúvida, é algo para deixar a nossa Avenida do Agrícola mais bonita aqui para a nossa população. Exatamente. É uma avenida que toda a população, grande parte da população usa para fazer caminhada, então vai ter aí mais um local de lazer, né? Que poderá, às vezes traz criança, então poderá ter um local aí para sentar. E as árvores, né? Já estão, algumas pequenas, mas já tem outras grandes que dá sombra. À noite, né? Que o pessoal usa também à noite. É um espaço que a gente busca aqui valorizar a nossa Avenida do Agrícola. Bom, vice-prefeita, a gente pode dizer que esse final de ano aqui no município de Alto Garças é um final de ano com obras para todo quanto arcanto aqui do nosso município, né? Graças a Deus. Estão aí sendo executadas várias obras aí. O pessoal da pavimentação retomando, a Unies retomando, as aduelas sendo instaladas, a parte da locomotiva, a RM também trabalhando. Então, é pavimentação, é meio fio, é sarjeta, as bocas de lopos sendo abertas, a gente sabe que já vem um período chuvoso. Temos aí os complexos sendo reformados também, Chiquinho Carreiro, Dianari Ribeiro. Então, tudo isso acaba movimentando. Fora isso, temos da saúde também. Temos o PA lá em reforma também, vai ficar muito bonito o nosso pronto atendimento. A empresa já começou o centro de reabilitação também, a empresa já começou a obra lá. Então, está acontecendo, né? A gente fica feliz que o trabalho, a correria, o cansaço nosso do dia a dia, mas é ver que as coisas estão acontecendo no município, né? E isso é para toda a nossa população de Alto Garças. E aí